Bom pessoal, estamos aqui na Espaço Resto, que é a cidade subterrânea de Montreal. Pelo que eu nos disser, ela tem mais ou menos 30 quilômetros de cidade subterrânea. E aqui embaixo, podem ver, são inúmeros restaurantes, lojas de tudo que é tipo, vários andares de comidas, de tudo que você imaginar, as pessoas fazem aqui. Porque é o inverno aqui, temperatura de menos 6, menos 10, menos 13, menos 15, nevando, ventando. Então a cidade se construiu também embaixo da terra, uma cidade subterrânea. E ela é imensa. E essa parte aqui é mais da alimentação, mas lá em cima tem mais vários andares, galerias, com lojas. Tudo que é tipo de loja, que vocês podem imaginar, tem lá. Depois eu vou, quando eu for no outro andar, eu vou fazer outro vídeo mostrando as lojas. Aqui é só a parte de alimentação. Parte de alimentação em tudo que você imagina, Burger King, restaurantes de todos os tipos. Parece um shopping, né? Só que tem 30 quilômetros, embaixo da cidade todinha. Resumindo, seria isso.